Fala minha tropa, seja muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos aí dessa terça-feira, terçou aqui no canal daquele jeito E ó tropa, vou deixar um recado aqui pra vocês, hein, o bilhete do nosso Domingão bateu, tá seguindo aqui pra vocês E olha a quantidade dos palpites que bateram, montei vários bilhetes prontos aqui pra mostrar pra vocês como que faz Como vocês podem montar os meus bilhetes junto com os palpites aqui, tá aqui ó, vários prints de todos os bilhetes que eu fiz Baseado nos meus palpites do domingo, pra tropa não falar, pô Léo, só toma red, olha a quantidade de palpite que deu green aí Três bilhetes prontos, deu green e dois deram red, tá bom, o jogo do Atalanta ali, o Atalanta me perdeu jogando em casa contra o Leste Pelo amor de Deus, poderia ter sido 4 a 1 e frouxo no dia de, no Domingão, mas pra vocês verem o quanto que a gente acerta em cartões, escanteios e na média geral das partidas, tá É dessa forma que vocês podem montar o bilhete, ou num jogo só, pra vocês pegarem odds acima de 1,60, 1,80 Teve bilhete aqui que eu tô mostrando pra vocês que teve odds acima de 1,82 Então já é uma odds interessante demais pra vocês operarem no Domingão, na segunda, todos os dias aí que eu trago palpites pra vocês É desse esquema aqui que vocês podem montar os bilhetes de vocês, tá bom Então isso aqui é pra vocês verem e tirarem o imediatismo Meus palpites, tropa, não funciona com gente que quer ganhar dinheiro todo dia Não funciona com gente que é imediatista, que pega um red, dois reds em dois dias Ah Léo, só toma red, só toma red Pega no longo prazo aqui um mês, dois meses, depois tu fala comigo pra ver se de fato eu sou ruim mesmo Ou é você que é muito imediatista, tá Eu tô mandando a real aqui pra vocês, porque às vezes vem o cara Ah Léo, tomei red, tomei red Como se não existisse red, red é normal, tá tropa Red ele acontece, futebol é assim A gente pode estudar, pode ter todas as estatísticas a nosso favor Vai ter jogo que não vai bater Vai ter jogo que a operação vai dar red Então eu trago justamente esse papo aqui pra vocês, pessoal Pra vocês terem a consciência de que funciona dessa forma aqui comigo nos palpites Tá bom? Sei que muita gente pega, muita gente lucra, muita gente forra Vocês elogiam, vocês agradecem Vocês que fazem isso, vocês são os melhores Tá, vocês são os melhores Porque vocês de certa forma aí reconhecem um trabalho que eu tento fazer pra vocês E trazer os melhores palpites todo dia Eu não quero que vocês tomem red E se eu fosse uma pessoa que quisesse Eu simplesmente deixava o link aqui da Bet365 ou da Betano Pra vocês se cadastrarem no meu link e eu ganhar 40% da comissão de vocês Caso vocês perdessem dinheiro Eu não faço isso, porque eu não quero que eu ganhe através de vocês Então eu tô sendo muito curto e grosso aqui Porque tem gente que fala Ai, soltou meu red, soltou meu red Se eu fosse maldoso, eu fazia isso Deixava um link aqui de cadastro pra vocês E ganhava 40% nas costas de vocês Caso vocês perdessem dinheiro dentro da casa de apostas Eu não faço isso, porque eu quero que vocês tenham resultado dentro do mercado Tá bom? Já falei demais aqui Se vocês gostaram dos palpites aqui dessa terça-feira Deixa aquele like pra fortalecer o canal Se inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação Beleza? Me desculpe se eu prologuei Vamos lá analisar esses jogos aqui dessa terça-feira Que é o que interessa pra vocês aqui no canal Bom pessoal, vamos lá Liga dos Campeões Tem dois jogos aqui Frankfurt e Napoli e Liverpool e Real Madrid Vou começar por esses dois jogos aqui pra vocês Os dois jogos às 17 horas Vamos aqui pra Frankfurt e Napoli Jogo decisivo, pessoal Cautela, tá bom? Peço cautela pra vocês Se a gente entra com 3% em bilhetes prontos Em jogos não decisivos Jogos decisivos a gente vai entrar com no máximo 1% da banca de vocês aí Pra caso de Red não se desesperarem Porque jogo decisivo é muito difícil acertar todos os cenários Já deixo aqui avisado Beleza? Jogo do Frankfurt O Frankfurt jogando em casa Jogo de ida Contra o time forte da Napoli A odd pra vitória do Frankfurt tá 3,40 Contra uma odd de 2,10 pra vitória da Napoli No H2H aqui, tropa Vamos dar uma olhada O Frankfurt vem de 5 vitórias jogando em casa Contra times não tão fortes Vai pegar agora uma encrenqueira Que é a equipe da Napoli Muito forte Tá? Na Série A da Itália É a favorita aí Talvez vai ganhar o título esse ano Tá muito bem a equipe da Napoli Vem de 4 vitórias fora E uma derrota Aqui, pessoal Vejo dois cenários pra vocês Menos de 3,5 gols Ou menos de 4,5 Pra quem quiser garantir Ou então uma dupla chance a Napoli Tá? A gente pode dar uma olhada aqui nessa dupla chance a Napoli Vamos ver aqui Quanto é que vai estar a dupla chance 1,30 Eu faria essa operação A dupla chance a Napoli Ou então menos de 3,5 Acho que vai ser jogo bem duro aqui Tá? Acho que vai ser um jogo bem retrancado Ó, de 1,40 pra menos de 3,5 Menos de 4,5 gols 1,17 Se abrir pra cartão de escanteios Eu faria aqui o menos de 4,5 Junto com o cenário de cartão de escanteio Beleza? Mas eu vou computar aqui pra vocês Uma dupla chance a favor da Napoli Porque vem jogando muito melhor O time do Frankfurt vem jogando bem também Mas não vem pegando times tão fortes Então por esse aspecto Eu vou na dupla chance a Napoli Que é a líder aí do campeonato Com maior de 1,30 No cenário de escanteios desse jogo, pessoal A Napoli tem uma média de 3,7 escanteios E o Frankfurt 4,6 Eu iria aí, pessoal Pra menos 14 escanteios pra garantir Menos 14 cantos No jogo da Napoli Por mais que a média dessas equipes são baixas Normalmente em jogo decisivo Acontece bastante escanteio Então eu iria pra menos 14 Ou mais de 5 Mais de 6 Talvez pra quem quiser computar no over Beleza? E no cenário de cartões O Frankfurt tem uma média de 1,8 E a Napoli 1,8 também Eu vou pra mais de 2 ou mais de 3 Provavelmente o mais de 2 cartões Vai estar com uma odd muito baixa Aí vocês vão pra mais de 3 Tá? Mas eu vou computar aqui mais de 2 Porque eu não sei quanto é que vai estar a odd Mas se não vocês coloquem aqui mais de 3 Beleza? Fechou? Bora pro próximo jogo aqui Da UEFA Champions League Vamos pra Liverpool e Real Madrid O Liverpool jogando em casa agora Tá, tropa? O Liverpool não tá tão bem na Premier League Tá no meio da tabela Tá tentando se recuperar Mas vem apresentando um futebol bem fraco Vou ser bem sincero com vocês Bem abaixo da média aí o Liverpool Odd 2,30 pra vitória Odd 3 pra vitória do Real Madrid Aqui, tropa Eu também computaria talvez uma dupla chance ao Real Madrid, tá? Não vejo um cenário de vitória do Liverpool Mesmo jogando em casa Pelo futebol que vem apresentando Venceu o Leicester Venceu o Milan por 4x1 Empatou com o Chelsea Empatou com o Overhampton E venceu o Everton aqui no último jogo O Real Madrid fora Vende 4 vitórias e um empate É uma equipe aí muito mais consistente Na sua competição na La Liga Então eu iria talvez pra uma dupla chance ao Real Madrid Ou então menos de 4,5 gols Com maior de 1,17 Com maior de 1,17 Dá pra montar um bilhete legal aí Pra menos de 4,5 gols Beleza? Eu faria esse cenário aqui De menos de 4,5 gols nesse jogo Acho que vai ser um jogo retrancado Até porque o Real Madrid vai jogar fora de casa Então pode ser que o Liverpool se defenda muito bem Jogando em casa Os últimos confrontos diretos também aqui A maioria dos jogos Deu menos de 4,5 Até o menos de 3,5 eu faria Mas a odd vai estar um pouco mais valorizada Eu vou garantir no menos de 4,5 gols Fechou? Vou botar aqui menos de 4,5 gols No jogo do Real Madrid Com maior de 1,17 No cenário de escanteios desse jogo Pessoal O Liverpool tem uma média de 6 escanteios E o Real Madrid 5,4 Eu iria pra mais de 5 ou mais de 6 escanteios Vou computar mais de 5 Mas muito provável que dê mais de 6 No jogo do Real Madrid No cenário de cartões O Liverpool tem uma média de 1 cartão por jogo E o Real Madrid 2,3 Eu iria pra menos 8, tá? Menos 8 porque a média do juiz que vai apitar É de bastante cartão Mas a média dessas equipes é baixa Então vou pra menos 8 cartões Com uma margem de erro bem alta No jogo do Real Madrid Talvez a odd esteja valorizada também Por causa dessa média alta do juiz Fechou? Bora pro último jogo Vamos agora aqui pra Independiente Del Valle E Flamengo Pela Recopa Sul-Americana 9,5 o jogo O Independiente jogando em casa Jogo de ida Odd 3 pra vitória Contra 2,25 do Flamengo Flamengo, pessoal Não tá jogando bem A gente sabe que os últimos jogos aí Tá deixando bastante a desejar Tem um baita de um elenco Mas não encaixou aí Junto com esse técnico Eu vejo pra ser sincero aqui Jogo bem difícil Muito provavelmente pra menos 3,5 Menos de 3,5 é um cenário que me favorece Me agrada aqui nesse jogo O Independiente Del Valle É um time muito forte Porém o Flamengo mesmo Mesmo com desempenho abaixo O Flamengo é uma equipe aí Que a gente tem que respeitar E que muito provavelmente Vai se defender bem aí Contra o Independiente Del Valle Jogando em casa A maioria dos jogos aqui Do Independiente Del Valle Os últimos 5 Apenas um deu mais de 3,5 Então eu vejo o cenário Pra menos de 3,5 E o Flamengo, pessoal Os últimos 2 de 5 jogos Deu menos de 3,5 Como esse jogo aqui, pessoal É um jogo muito importante Eu vejo o jogo difícil Eu vejo o jogo pra menos de 3,5 gols Por essas características, tá? Eu iria aqui pra menos de 3,5 gols A odd pra esse cenário, pessoal Tá 1,30 Uma odd interessante Pra gente operar pra menos de 3,5 Nesse jogo, hein? Eu vou pra menos de 3,5 Aqui no jogo do Flamengo Menos de 3,5 gols No jogo do Flamengo Com uma odd de 1,30 No cenário de escanteios E de cartões, pessoal O Flamengo tem uma média De 5,3 escanteios E o Independiente Del Valle 6,3 Eu iria pra mais de 6 cantos Nesse jogo, tá? Mais de 6 cantos No jogo do Flamengo E no cenário de cartões O Independiente Del Valle Tem uma média de 1,8 E o Flamengo 2,2 Eu iria ir pra mais de 3 cartões Se abrir pra cartão, tá? Mais de 3 cartões aí No jogo do Flamengo Feito, tropa Eu contarei esse cenário Pra vocês operarem aqui Em pré-live Nessa terça-feira No bilhete pronto Como que a gente vai? Menos de 4 gols No jogo do Frankfurt E menos de 4,5 gols No jogo do Liverpool Forma um bilhete Com uma odd de 1,63 Uma odd interessante Pra gente operar aí Nessa terça-feira Cautela Jogo decisivo Pode dar red Entrem com valores reduzidos Porque é jogos decisivos Fechou? Se vocês gostaram dos palpites Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Pra não perder mais uma notificação Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!